E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Pra reagir Pessoinhas bonitinhas e gostosinhas Do Tik Tokinho 47inho Beleza? Estamos no 47 Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Tá tratando o elo Ah, ele segurando o chinelo Até o 50 tem chão Espero que vocês gostem, beleza? Lembrando que tem live todo dia De segunda a sexta à noite, 7, 7 e meia na roxinha Beleza? Vídeo no canal de games Todo dia e também Vídeo no canal de vlog semanal, beleza? Semanal, meus amigos Cola lá que é sucesso, tamo junto, bora pro vídeo Bora! Agora que foram comentar que eu ficava bonito De óculos escuros, vou sair de óculos escuros Até de noite Como é que vocês estão, Sormula, Cegadinha, Cofumante? Pra quem ainda não sabe, tá tendo vídeo Três vezes aqui na semana, dia de segunda Quarta e sexta-feira ao meio-dia E esse quadro de pessoas bonitas vai mudar também Antes eu postava duas vezes na semana De 15 em 15 dias Agora vai ser um vídeo por semana Ao invés de ter dois numa semana e na outra nenhuma Entendeu? Entendi, foi nada O que importa é que, ó Vai ser vídeo três vezes na semana Segunda, quarta e sexta E um desses três vídeos vai ser de pessoas bonitas Beleza? Entendeu? Dá o play, Biel! É o play! É o play! Olá! Ah, dá o play! É o play! Caraca, eu tô falando de dar o play! É o play! Nossa, mano, eu dei o direitinho de história Ah, os parabéns, seus responsáveis por criar essa pessoa, esse ser humano Os pais trabalharam certinho Pra você ficar bonito Se filmando assim de perto É muito difícil, gente Olha pra aí No teu caso é difícil de qualquer jeito Aí você fica lindo, né? Filmando de perto Olha que coisa linda Pera aí, pera aí Porque o seu mal é esse Meu marido cortou o cabelo e a barba e voltou 10 anos no tempo Atirou a barba e vira criança, pô Nossa senhora, é outra pessoa assim, né? É outra pessoa, ele rejuvenesce Melhorou, né? Meteu o corte de galeão com o bico Jogo mais tempo, no final de semana Minha, sabe que a maioria dos homens fica feio quando tira a barba Dá mais com um cabelo desse Parece que ele fica mais bonito sendo feio, tá ligado? Não sofra, treine Gente, meu Deus Como é que tá teu pai? Como é que tá teu pai? Ah, tá bom, tá legal Agora quem só... Não corta, não corta Não corta, não corta Não corta, não corta Não corta, não corta Não corta, não treina, rapaz Isso é a pior pergunta Não tô corta, não Não parece que eu treino, não? Não, não parece, não Tantos anos de dedicação Pra nada, meu Deus, pra nada Gente, o TikTok agora lançou um filtro que mostra com quem a gente se parece Vamos ver... Aham, parece mesmo, só falta o charme E o hip E o resto... Acorda Acorda Não se fazem mais mãe como antigamente, não Cadê a camisa de vereador, moça? Cadê a touca na cabeça? O cheiro de detergente que limpou a casa o dia todo As mães de hoje tão muito diferentes Olha os BTS aí, ó Jack, chama o cilindro Cadê o Buzz? É Cadê o Buzz? Cadê o Buzz? Cadê o Buzz? Fofinhos Chama o Buzz aí Toma Receba essa manganadura Adorei, gostei Opa Acho que todo mundo se parece lá, né Outro dia eu vi um... Gordinha, todo mundo gordinha, é, velho E o XMU do BTS Que ele vai no YouTube aí aparecer a foto Aí a outra, mais um John, John, John Não mais eu Não mais eu Tinha na quebrada, mano, daquele jeito Os caras tudo em branco Mesmo o cabelo Ah, quem não quer, né Parece que os caras lá é tudo gêmeo Eu não gostei Eu asmei Eu não gostei Eu asmei Ah, mentira Ah, é, aproveita Faz isso pra você ver de novo Acaba com a sua raça Ah, tá, vem, vem Reação das pessoas Andando na rua Segura essa tradição Eu não tô entendendo nada Se o cara gravar um vídeo desse Ele tem que se achar pra caramba Sim, né Nossa senhora A autoestima do povo tá em via Eu sei que a galera vai me olhar Que eu sou foda Lógica que essa camisa feia aí Quem não vai olhar Não funciona Parece do... A mulher falta do meu caramba Não usa Meu A vida desse cara deve ser fácil demais Se ele for solteiro Não é possível, né Ele deve ter alguma coisa assim, ó Mulher A mulher gosta de olhar pra bunda dos homens também, né E as negas tudo olha assim Desce ao olhar pra bunda Nossa senhora, né Bichinha Bichinha pra mais o quê? Você andando pra mão, gente A gente vai fazer conteúdo Tá fácil Tá fácil Tá fácil Mais atenção ainda É impossível a pessoa não olhar Se fosse eu olhava Pegado e não olhar mais Nunca Opa, rapaz O que que é isso? Poxa O que é isso aí, produção? A produção gosta de fazer uma zoeira, né Amigo? O que é isso? Mas isso que ela tá falando é verdade Isso aí eu concordo Concordo, moço Tá com um diabo no diabo, diabo, diabo Botar um saco na cara, eu vou fácil A famosa mulher camarão Ranca a cabeça e come o couro Bota a máscara do Jesse Toma ele tá Olha os cria aí, ó Oxi Que diabo é esse no ombro, rapaz? É um pincher, né Que diabo é esse aí, meus brother? Se fosse essa moda Meu amor de Deus Vou meter um corte desse Chiquinha 2070 Que só tem a Chiquinha de classe Opa Vocês sentiram o negócio do coiso dessa mulher? É ele ou ela? É Inclusive é lutadora de WWE Violenta Ah, eu gostei Vamos fazer um fight de língua, bebê Tomaia Agora a mulher vai chorar Só não disse por onde O cara é bonito Esse daí é bonito, irmão E todo suado ele É, mas já vi que não treina a perna Já vi que não treina a perna Acabou de achou Claro, se filmou o cara de costa Eu vou virar a cara Ai, não Não olha pra bunda de homem, não Ah, sei Primeiro drink Segundo drink Terceiro é drink Quarto drink Eu que tô ficando bem Porque nem leu Eu tô conseguindo Eita Nossa, que mal bonito Oh, meu Deus Olha, meu amigo Depois daqui Tala tia Qualquer ruxa vira xuxa Mãozona das ondas Você tá usando a estrutura Onde você sabe do chute? Você sabe do chute Nem precisava beber Tá passando roda e com pano Pra não sobrar nada Eu só reparei Foi nos pinces Que pinces? Deixa quieto C, A, N, A Ele é a canária Lá vai outro Passar vergonha Eu tô uma vergonha Do povo que dança assim No meio da galera Do nada, sabe? Todo mundo sabe o passinho Não é uma mulher lá atrás É, mas isso daí Mandou bem, cara Passou vergonha não Isso foi bom Adorei Prometeu nada Entregou tudo Isso eu gostei também Gostou, né? Gostei da dança Gostei da dança Gostei da indiana Lascar, lascada Epa aí Epa, o que, o que, o que Ela vai tirar essa mão daí Menina, eu sou caçado É de lascar Querendo a usadinha em público Adrenalina Perigo Que coisa horrorosa Maneiro Nossa, que negócio da hora, velho Maneiro Agora eu fico imaginando Como é que surgiu a ideia Do cara fazer isso De bobeira em casa Sem fazer nada Aí eu quero fazer uma arte Vou desenhar Não, desenhar não Vou dançar Não, dançar não Vou lavar a louça não Malabarismo com neon Aleatório demais Do nada 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 Eu te quero só com a amiga Só com a amiga Onde? Calma Onde? 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 Olha ele quem tá na olhada Eu tô vendo, meu Me liga, cara Você não sabe o povo Quem tá vendo é a câmera É você, não é quem tá vendo Quem tá vendo é a câmera Fala sério Ah, mano Rapaz, olha os prédios Que tem na Ásia Tudo brilhando Olha pra lá Ó, bonito demais a cidade Armolelar tudo acostumado Com coisa pequena Quando vê um preto Fica louco Que isso? Eu fico impressionado É com a cidade As coisas tudo gigantescas Os prédios com picapisco Fico fazendo manabarima Com o Neon no meio da rua É tipo Salvador, né? Grandão E isso, inclusive Quem acompanhou lá no meu Insta Eu e Pichanildo em Salvador Foi massa Fiquei impressionado com Salvador, gente Muito grande Cheio de pista Cheio de carro Duas horas da manhã Galera no meio da praça Porra Se eu morasse lá Eu falia Eu morria em dois tempos Eu sou muito noturno E aqui as coisas acabam tudo cedo Onde eu moro Eu sou de Ilhéus Tem uns 160 mil habitantes Mais ou menos Então da meia-noite Já fechou tudo E eu fico impressionado Porque eu vim do interior, né? De Nema Inclusive um abraço pra Nema Então quando eu vou pra cidade Muito grande Eu fico tipo matuto Viajando Nossa, os prelhão Fica arrumado aqui, mamãe E rapaz Só pela essa olhadinha dela aí Você já sabe Do que estamos falando Se é que você me entende Tem a manhã Tem o Paranáuei Olha lá, ó Agora me diga Por que as baixinhas São sempre as demoniadas? Tá bem no sangue Porque as autunas estão lá De boa Leite com feira Sorrada Abaixando o ventacumo Só o demônio Só a menina Vamos amarrar ela, pichadinho? Bora Você fala Repreende eu Em nome do senhor Repreende Em nome do senhor Dizendo Repreende Repreende, manda Ai, que lindo A paisagem, gente A paisagem A gente é linda Não, essa música não Que o amor de Deus, cara Matou o vídeo Bota outra música O negócio O cara é bonito mesmo Mas a música Só lembra aquele povo Querendo vender curso Quer aprender a ficar rico Lembrar um gato de ouro Igual esse aqui Compra o curso dele Compra que eu vou lhe ensinar A fazer curso Pra vender curso Pra quem quer Comprar curso E vender curso E a musiquinha de fundo Toga Calma, viu? Vem devagarinho Venha devagarinho Que eu venho Ah, fecha a boca 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 Desistir E bomba Que eu duro E quem falar Que é bomba Da bunda E bomba O que é que eu quero? É lidona Ui Caraca É um cara Que ele tem uma tara Por anão De verdade Real Se ele fica com um anão Dessa aqui Ele pode morrer amanhã E já vai morrer feliz Já sei quem é Não conte quem é não Senão ele vai ficar chateado Com a gente Se a gente contar Não é biol É isso galera Se você se divertiu Com esse vídeo Por favor Deixa seu like Ative o sininho E adivinho E segue nos vídeos sociais Tchau, até o próximo Caramba, mano Mais um vídeo, mano Chegamos nos 47 Topzera E eu vou falar uma coisa pra vocês agora Eu vou falar uma coisa pra vocês agora Essa última Fala sem segurar o chinelo Vamos lá Fala sem segurar o chinelo Fala sem segurar o chinelo Não, não, não Essa última É nosso nome mesmo É nosso nome É nosso nome, a gente vai levar pra casa mesmo Gente, ó A gente leva Ele respondeu por mim A gente leva No camote Vai levar pra casa Muito bom, espero que vocês tenham gostado Comenta aí pra gente o que você achou A gente vê no próximo vídeo